Reunião na Câmara Municipal, debate a criação de traçado do Parque do Gasômetro. A área pode incluir duas praças e terrenos que se estendem até a Câmara Municipal. Governo do Estado protocola na Assembleia Projeto de Escola em Tempo Integral. Leilão arrecada recursos para a ala de queimados do HTS. Boa tarde. Encaminhada à Assembleia Legislativa pelo governo o projeto que trata das escolas de tempo integral no Estado. A proposta é de autoria da deputada do PDT, Juliana Brizola, mas como esse tipo de iniciativa só pode partir do Executivo, ela foi adotada pelo Palácio Piratini. A ideia consiste em estabelecer um prazo de 10 anos para que pelo menos a metade das escolas públicas tenham horário integral. O projeto foi entregue à Assembleia pelo chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, acompanhado da parlamentar Juliana Brizola. A deputada explicou a diferença do processo para mudar os colégios que será adotado aqui, na comparação com o que ocorreu no Rio de Janeiro quando surgiram os CIEPS. Aqui a gente pensou justamente isso, em transformar uma política de governo numa política de Estado. para que, independente dos governos que entrem, que seja obrigatório a escola de tempo integral no ensino fundamental. É o resgate de uma ideia estratégica, que vem do Darcy Ribeiro, que vem do Juliana Brizola, e que coloca o Rio Grande do Sul na vanguarda. É o primeiro Estado que já tem, portanto, a partir de agora, um programa substanciado em lei para, em 10 anos, nós alcançarmos a escola integral para um grande número de alunos aqui no Estado do Rio Grande do Sul. É uma decisão pioneira do governo do Estado, e ela só pôde ser tomada também a partir desta decisão do Congresso Nacional, que vai destinar 75% dos rótulos do pré-sol para a educação. O governador disse ainda que a experiência da legalização da maconha no Uruguai será importante para que outros países da América Latina se posicionem sobre o tema. Tarso Gerro acrescentou que o Brasil precisa debater a questão nas esferas científica e política, tendo como objetivo definir o que é melhor para combater o narcotráfico. Alunos do ensino médio vão ter, a partir das 7h30 da noite de hoje, oficina sobre a ditadura militar. A aula é promovida pelo Arquivo Público do Rio Grande do Sul, na sede da entidade. Um dos temas tratados será a importância do acesso a documentos do regime instaurado em 1964. Familiares e titulares dos processos vão estar presentes. São quase 2 mil processos administrativos que contêm diversos documentos, como laudos médicos, depoimentos, fotos e recortes de jornais. Também vai ser lançado o blog Resistência em Arquivo, Plataforma de Compartilhamento de Informações sobre aquele período. O Governo do Estado lançou uma campanha com um aplicativo para Facebook, visando conscientizar sobre a importância da doação de órgãos. Hoje, existem mais de 1.200 gaúchos aguardando na fila por um transplante. A campanha, que também inclui spots para rádio e anúncios em jornais, lançou um aplicativo para Facebook, que auxilia as pessoas a manifestarem o desejo de ser doador de órgãos. A partir da Secretaria da Saúde Facebook.com barra Secretaria da Saúde, os usuários podem marcar seus familiares e comunicar a intenção. Nós estamos buscando, com esta campanha, promover uma discussão dentro da sociedade sobre a doação de órgãos. Hoje, nós temos dados de que as pessoas podem ter a chance, seis vezes mais, de precisar de um órgão do que ser um doador de órgãos. Então, cada vez mais, com o desenvolvimento da medicina, com a melhoria das técnicas cirúrgicas, essa tem sido uma alternativa terapêutica muito importante para nós. Hoje, existem 1.236 pacientes na fila de transplantes de órgãos sólidos no Rio Grande do Sul. 17 aguardam por um coração, 67 por um pulmão, 132 por um fígado, 1.006 esperam por um rim e 14 precisam da combinação rim e pâncreas. O número de potenciais doadores de janeiro a setembro de 2013 aumentou mais de 18%. No entanto, a efetivação de doações não aumentou. Hoje, um doador de órgãos pode beneficiar até oito pacientes. Então, o efeito multiplicador disso é incontestável. Mesmo assim, muitas pessoas ainda morrem na lista de espera. Até agosto de 2013, mais de 30% do que esperavam um coração morreram. O mesmo também ocorreu com 26% dos que aguardavam um fígado e quase 30% dos que precisavam de um pulmão. E o auxílio para investimentos na saúde se completa com outras iniciativas. Um leilão de arte vai arrecadar dinheiro para o Hospital de Pronto Socorro da capital. O trabalho de mais de 30 artistas gaúchos será leiloado na noite de hoje. A renda será revertida para a compra de um expansor de pele. O equipamento deve auxiliar na recuperação de pacientes da ala de queimados do HPS e custa 38 mil reais. Isso foi uma solicitação feita para os clubes de rótere pela Fundação ProHPS. Nós compramos um primeiro equipamento, que foi um dermátomo, já foi entregue em julho. Temos alguma verba, mas precisamos de muito mais. A exposição Arte Solidária conta com 134 obras. São pinturas, fotografias, gravuras e esculturas. As pessoas doam as suas obras queridas com muito amor, porque é para uma causa muito nobre. E o desafio está realmente a partir daquela obra que a gente começa a desembrulhar, tentar criar uma narrativa, um fio condutor que reúna todos os trabalhos, que torne ela aprazível. O desafio está exatamente assim, conseguir achar um fio condutor que gere um interesse geral do primeiro quadro que vai ser leiloado, a última peça, da primeira peça, a última peça. É um grande desafio, mas é um grande prazer. O leilão começa às 8 horas da noite, no novo hotel, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Assista depois do intervalo, Porto Alegre poderá ter um novo parque e também. Feira do Livro Infantil está menor, mas o diasmo das crianças continua o mesmo. O espaço infantil da 59ª feira do livro diminuiu, mas o entusiasmo da garotada não. A cada encontro com autores, o gosto pela leitura aumenta. Por dia, no autor do palco, cerca de 400 alunos de 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental podem conversar com o escritor da obra que leram na escola. Estes estudantes conseguiram dar um abraço e pegar um autógrafo do Dilan Camargo. Em Brulho de Getúlio é um dos livros bastante comentado entre eles. As poesias são bem legais. A gente fez um trabalho com elas. A gente criou poesias em dupla, botamos num cartaz. Ele tem a consciência que ele está fazendo trabalho para as crianças. Entendeu? Poesias legais. O projeto acontece todos os dias durante a feira do livro. Para o autor, o momento do encontro com o leitor também é especial. A gente escreve um ato solitário. Agora, o encontro com o leitor é quando aquilo que tu escreveste se torna uma realidade social. As crianças leram, as crianças imaginaram e elas vêm para conversar contigo, com as suas perguntas, as suas curiosidades. E principalmente é uma leitura conjunta, é uma vibração junta do autor com o leitor. A programação na área infantil e juvenil conta com várias atrações. Temos uma bebeteca, que é uma biblioteca para bebês. A biblioteca Moaciris Clear, onde ocorrem também várias atividades e oferecemos ao público um acervo de mais de mil livros de referência em literatura infantil e juvenil. Na área infantil e juvenil existem dez bancas com obras variadas. Apenas nesta aqui é possível encontrar mais de três mil títulos voltados para pré-leitores e leitores. Gabriel tem cinco anos. Veio com a avó Vera escolher um livro, mesmo não sabendo ler. O livro era da minha cor preferida. E na minha casa eu tenho um monte de livros que tem uma estante para guardar. Daí eu procuro um livro que está faltando. Cláudio, de apenas oito anos, já é um veterano na feira do livro. Ele escolheu a obra A Menina do Cabelo Roxo e o Príncipezinho, de Leia Cassol. Ele conta que com os livros da autora, solta a imaginação. Gosto bastante de ler, né? E daí, em todos os anos, eu trago um, dois livros. Fico imaginando tudo. Uma reunião hoje na Câmara de Vereadores da Capital discutiu a criação de um novo parque na cidade. A área reuniria duas praças existentes e mais um terreno público. Francisco mora há 18 anos no centro histórico da capital. É nas praças do entorno do gasômetro que ele passeia e brinca com seu cachorro todos os dias. Mas de um tempo para cá, as modificações do bairro... O que causou um impacto muito grande foi a matança das árvores, que aconteceu assim, de repente. E foi neste momento que o assunto voltou ao centro do debate público. Quando a Prefeitura começou a retirar as árvores do entorno da usina do gasômetro e da Praça Júlio Mesquita para a duplicação da via. Mas agora o debate é outro. Se aqui na Praça Júlio Mesquita será ou não construído um estacionamento. Eu sou a favor que alguma coisa aconteça com essa praça, porque como ela está, ela não está sendo bem utilizada. Eu acho um absurdo, né? Um espaço a menos de natureza, tão próximo do rio e das casas, das pessoas. A ideia é delimitar o parque do gasômetro que, em princípio, une a Praça Brigadeiro Sampaio, na Rua dos Andradas, a Júlio Mesquita, ao lado da Rua Washington Luiz, além de um terreno das... E as modificações não param por aí. A retirada do aeromóvel, suspensão do estacionamento no projeto Orla, anexação à área do parque, à área do entorno da torre de sócio ambiental e anexação à usina de gás carbonado, a verdadeira usina do gasômetro, também é essa área. Hoje, moradores se reuniram com vereadores e representantes da Prefeitura para debater o projeto. Para o parque do gasômetro sair do papel, ainda falta listar as necessidades, licitar o projeto, elaborar o projeto, licitar a obra e prolongar a fase de execução. Este tempo pode demorar dois anos. O primeiro movimento é a delimitação do parque. Num momento posterior, se ajusta essa questão da lista de necessidades, do que a população pretende em relação ao parque, equipamentos, essa questão de estacionamento e também do aeromóvel. É uma discussão para um segundo momento, na fase de lista de necessidades do que se pretende para um parque. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho